E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Wokia66 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui de um jogo que eu nunca tinha jogado antes, que é o Raiken, alguma coisa assim. E, bom, pessoal, esse jogo está de graça na Steam e basicamente a luta de Métia. Bom, eu tive que encontrar um servidor antes, né? Por causa que tem pouca gente jogando essa bagaça, porque ele pesa pra caramba para um jogo simples de Métia. Bom, deveria ser pelo menos simples, né? Bom, ele tem muita coisa pra fazer, esse jogo, mas tem poucas pessoas que jogam ele. Ele é basicamente um FPS de Métia. Ah, eu te achei! Ô, safado! Vai fugir, não! Caraca! Tinha três ali! Nossa, o latinho aqui me exterminou. Ele perdeu uma arma, gracinha. Ok. Qualquer coisa eu vou ter que usar minha torreta. Basicamente, já encontrei ele. Estão tudo ali embaixo. Ninguém vai ser louco de ir pular ali embaixo, né? Merda, 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 merda. Ah, merda. Esses caras estão full upgrade. Torreta. Fire charge. E shield. Eu tô com uns bagulhos bem ruim mesmo. Vou ter que usar o forninho Brastemp aqui. Pelo menos ele tem campo de força. Que é útil pra mim chegar e ruxar. Apesar dele não ser tão over fucking power quanto o outro. Ok, né? Um Brastemp aqui de boas. Preciso comprar uma lataria nova pra essa bagaça e já tá. Tô sendo ruxado. Ah, que droga. Shuts down. Eu matei o cara e morri ao mesmo tempo. Ah, mas que bosta, hein? Bom. Vamos lá. Bom. Vamos ver. O cara tá aqui. Achou que eu tava brincando? Surpreise, monof*****. Ah, é. Ah, é. Ah, que droga. Nossa, o cara tá invisível. Ganhamos. Demi-loque. Oh. TDM desbloqueado. Olha aqui o meu forninho em Brastemp. Na moralzinha, muito bom. Nossa, ganhei dinheiro pra caramba aqui. Ótimo isso. Bom, consegui jogar com os dois robôs. Matei até alguns caras um pouquinho... Um pouquinho mais overpower. E bom, pessoal. É... Vou sair daqui depois de ter procurado aqui. Sério, foram dois anos. Mas eu vou mostrar aqui como que é o jogo, mais ou menos. Você tem a garagem, onde ficam seus matchas. Você tem que comprar seus matchas, claro. Os matchas tem classe, tem subclasse e tem as habilidades de cada matcha. Bom, eu vou mostrar aqui. Eu tenho dois matchas. Tenho o... Deixa eu ver aqui. A garagem. Eu tenho esses dois matchas aqui. Brastemp aqui. Nossa lata véia. E temos o nosso encoraçado aqui. Que é o... É... Bruiser. Bruiser e... CRT, Recruiter, alguma coisa assim. Tá. Esse daqui parece mais um televisor. Esse daqui já parece mais um matcha mesmo. E bom, temos aqui as armas deles. Emojis que a gente pode usar. E esses daqui são os itens especiais. Esses itens não gastam. Mas eles são bem úteis. Temos aqui... É... Campo de força. Que é aquele negócio que eu usei. Aqui é o rocket dele. Que fica uma espécie de braço. Aqui temos equipamentos que a gente pode também estar liberando e fazendo upgrades. Itens que a gente pode estar destravando e colocando no robô. Que é bem útil também. Bloque MK. Deixa eu ver. Ah, esse daqui que é o shield. Ele ocupa dois slots. Eu vou tirar esse daqui. Aqui. Tá ruim pra caramba isso. Eu vou comprar... Vou comprar o shield mesmo. O shield compensa mais. Bom, você vai ganhando esse dinheiro lutando. Esse daqui é o cash. Esse daqui é o dinheiro que você ganha no jogo mesmo lutando. E aí você pode montar a configuração que você quer. Que é bem legal também. Temos aqui também coisas internas que a gente pode colocar no nosso robô. Esse daqui, por exemplo... Defector. Basque Defector. Aumenta um pouco a damage. Dá um boost maior também. Basque False Face. Aumenta um pouquinho o dano. Tem várias coisas. Vários upgrades que a gente pode colocar no robô. Tem também coisas que a gente pode adicionar. Consumíveis e coisas do tipo. Habilidades especiais. Temos aqui também na loja. Outros tipos de robô. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Temos as categorias. Que é leve. Que são robôs mais leves. Que tem uma infiltração e velocidade maior. Temos os médios. Os médios, eles tem uma velocidade mediana. É uma armadura boa. Temos os Heavy. Que eles tem uma armadura boa pra caramba. Só que eles voam um pouco. E tem uma velocidade inferior. Temos entre eles, temos os Assault. Que é pra conflito direto. Tipo, peitar, chegar e ruxar. Temos os Boosters. Que são semi-assault. Eles chegam só pra... Só pra ruxar mesmo. Eles são ruxadores. Eles não tem uma defesa boa e nada do tipo. Temos os Saltin... Sassanations. Eu não sei como que é direito. Mas aparentemente eles tem um poder de fogo melee um pouco mais alto. E eles gastam menos combustível. Temos os Raptors. Que são pra voo rápido e de longa distância. Temos os Defensers. Que como aquele encuraçado que vimos agachado ali. Ele tem um escudo um pouco melhor. Temos os Supports. Que eles tem alguma arma que... Não ajuda só eles. Mas ajuda também o time. E temos aqui... O tipo de organização também. Prince. Esses daqui eu não vou entrar muito em detalhe. Por causa que eu também não conheço. Temos Boost. Que dá algum tipo de Boost. Tá flicando. Não sei porquê. Temos aqui... Os Consumíveis. Que são itens que a gente pode consumir durante a batalha. E coisas do tipo. É como se fosse uma blindagem extra. Ou canhão extra. De Emoji. Temos aqui os Avatares. É... A parte inútil mesmo do jogo. Não tem nada demais isso. Temos aqui... Até que você pode liberar e comprar. Não é muito útil. Temos aqui... Para você comprar Cache. E aqui... É... Random Mode. E... Aqui para voltar. Ok. Temos Tutorial também. Aqui você aprende a lutar. Nos mais distintos tipos de batalha. Temos aqui Charakter. Que é que você pode ver todas as informações do seu robô. E suas informações também. Que você ganha ao lutar contra inimigos. Eu não sei para que serve isso daqui ainda. Não descobri. Temos aqui Pilote Level. Que são coisas que a gente vai liberando. Quando a gente vai... O pano de... De ranking. Coisas do tipo. Tem coisas aqui que vai... Melhorando habilidades. Skills. Coisas do tipo. Itens também que a gente ganha. Lutando. Que é bem legal também. Apesar de eu não ser... Para que servem esses... Essas estrelinhas aqui. Mas ok. E bom pessoal. O jogo é mais ou menos isso. Ele está de graça no Steam. Ele tem muita coisa bacana para você... Para você jogar aí com seus amigos. Dá para você até montar aí configurações dos seus robôs. Por exemplo. Você pode aqui. Aí você vê. Aí você pode dar zoom neles. Esse bagulho tudo. Esses pilotos aqui que não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui. Cosmect. Ó. Aqui também dá para você... Colocar tipos de cockpit diferente. Tem até uns cockpit daora. Olha esse daqui. Que foda. Esses daqui são bem legais até. Tipo de perna. Nossa. Você deixou para caramba comprar uns negócios desse. Para montar o robô do jeito que você quer. É da hora. Dá até para você comprar um tipo de turbina diferente. Que é bem legal também. Tem emodos também que você pode colocar. Tem muita coisa aqui nesse jogo. É muito bom. Eu recomendo bastante ele para vocês. Então quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. E é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui. E para quem assistiu até aqui. Vai ter um bônus aí especial. Uma batalha minha. Que eu fiz antes desse vídeo aqui. Que saiu com um áudio meio zoado. Mas vocês vão poder ver eu mitando aí. No jogo. Então é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. Fui. Fiquem com bônus. Fiquem com bônus. O que é isso? 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 O que é isso?